Música Tudo mudou, eu não quero mais voltar atrás Tudo mudou, eu não quero mais voltar atrás Tudo mudou, eu não quero mais voltar atrás No passado eu não tinha nada, hoje eu vou conquistando com a minha caminhada Você não pode mais me impedir, você sabe que eu já tô no topo Eu não vou sair daqui, você vai tentar, você vai tentar me derrubar Mas eu não vou parar, eu nunca vou parar, eu só vou subir pra cima Você sabe, eu não tenho ré, porque te tem ré, mas eu não tenho que se foda Eu não quero ouvir a sua frase, eu não quero que você tenta me interromper Porque você sabe que eu não sou um crazy, você tá ligado que eu tô no topo sempre Eu não vou ficar, eu nunca vou sair, você vai tentar, mas não vai me impedir Porque eu vou vencer, eu vou ganhar isso daqui Sempre tem aqueles caras que tentam te preocupar Mas não precisa mano, não tenta se preocupar, eles vão tentar Um dia você consegue meu mano, não desiste agora Eles vão falar muita bosta, mas você não pode dar ouvidos pra isso Você sabe, você tem que continuar na sua caminhada Independente de tudo que acontecer Não ligam porque eles falaram pra você, ninguém pode te descrever Você não é um livro pra alguém escrever você Você faz a sua própria história, não tô preso nessa história Eu crio a minha todo dia, faço ela agora Tudo mudou, eu não quero mais voltar atrás Tudo mudou, eu não quero mais voltar atrás Mano, é como eu vi numa música, mano, dizia assim Se você ama mesmo o que faz, você pode conseguir tudo o que quiser É, é foda, mas eu quero esperar também É verdade É que ontem eu tava embaixo, hoje eu tô em cima Eles falaram muita merda pra mim Mas eu não liguei, eu tenho autoestima Se você não tiver, aí já é um problema Mas eu creio que você tem Você tem que fazer o máximo que você puder Por você mesmo, não por alguém Alguém não vai dar nada por você, ninguém vai dar nada por você Mas você sabe, eu tô muito caro, tô de boca B Você tem que conseguir, mano, você tem que persistir Mano, você tem que sair daqui, mano Você não pode ficar preso nisso Senão você vai virar um ratinho Um ratinho controlado por eles Você sabe, você sabe como é Você não quer ser um Zé, né? Você não pode ser um Zé ninguém Você tem que ser alguém Continua, vai na sua luta todo dia É difícil, eu sei Mas um dia vai vir a alegria Você tem que persistir, hein, meu mano Não pensa em desistir Se você desistir agora Todo mundo vai rir de você E vai falar Olha lá, quem se tornou um idiota Mano, você continua Mostra pra eles que eles estavam errados Você tem que continuar Nunca fica parado Você sempre vai ser exaltado Tudo mudou Eu não quero mais voltar atrás Tudo mudou Eu não quero mais voltar atrás 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 A CIDADE NO BRASIL